Deputado de Bancada Freitlin, atual presidente de Comissão BNB, trata assunto defesa, segurança ou negócios transeiros, José Agustin Sumocho declara, Bancada Freitlin, apoio político, é o único que se declara o estado de emergência, mas o limite de circulação em manhã, onde prevê a transmissão do Covid-19 para o Timor-Leste. Sumocho afirma o estado de emergência no mesmo governo planeado, declara que se o estado de emergência antes, a circulação vai continuar, mas o limite de ter município será a área fronteira. O estado de emergência não é a lógica própria, também precisa assegurar a fronteira para os nacionais, os timor-leste, os estrangeiros, os estrangeiros, os estrangeiros, os estrangeiros. Também, nós temos vizinhos que com os caras, a fronteira, a Rai Neninha, mas o Coupão. Agora, nós temos o número dos aceleradores. Então, nós temos a preocupação também, e nós temos a desadar da Roma, que a população racista aproveita o estado de emergência que são ilegais, Além do deputado do Banco da Cunha, António Verdeal, na Beparte Mós, o governo da UALU declara que aceita o pedido de declaração do estado de emergência da RADN. Ainda não, 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 não. Não, 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 não Antolo não consegue registrar caso positivo COVID-19, torno-o-resim, mas bem recuperado o roto. Enquanto a indonésia não da nação vizinha, o roto imor-leste, lhe-ru-se fronteira, re-maram, nada não se registra caso confirmado, quase a região atosida-lhe-o. O seu número não é, rio nem nulo-lhe-o, mas recuperado no rio-lima-resim, mas mate. Fátima Pereira, Elugayo, de Amen.